O FADO Espero que estão a gostar de ver este fado documentário sobre o fado como uma das canções que se pratica no Canadá na voz do Tony Gouveia, mas não é só a voz dele, é também o acompanhamento dos outros portugueses, do Hernani Raposo, do Pedro Joel e do Ed Câmara. Eles todos fazem parte deste documentário Sounds of Canada, de Ethnic Channel. Mãe negra não sabe nada 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 É tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem, olha ali que linda lua, não é minha e é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Fado has made a huge difference. Fado has evolved what used to be the traditional fado with two instruments, the Portuguese guitar and the viola, the classical guitar. Now is the Portuguese guitar, classical guitar and bass, acoustic bass or stand-up bass. Right now they've added percussion as we added tonight, we added the cajón to fado. They've added percussion to fado as well and piano and other instruments. So it's evolving. Fado has evolved. O fado perdeu a graça, aquela raça apadistada. Deixou de ser desordeiro e companheiro da ramboyada. Estes fadistas agora, um traço e o fado virado. Nos retiros e salões, cantam canções em vez de fado. For me, music is not, it's not only something that will make me dance or something that will make me cry. It's my life. If I were to take away music from my life, and I believe anyone, if you were to say, from now on I'm not going to listen to music ever again, we would die much quicker. I believe that music, the energy that it supplies us with, is very important to our survival. I believe that music, the energy that it supplies us with, is very important to our survival. music, the energy that it supplies us with, is very important to our survival. music, the energy that it supplies us with, is very important to our survival. music, the energy that it supplies us with, is very 유 conspiracy, it's very important to our survival. What I really love about Canada is, well, nature. Some of the songs that I write, they have been influenced by my travels as well. I've written songs about my travels in North Africa, when places are so different, you know, or even to Cuba. Mas quando eu ouvi pessoas falar coisas ruins sobre o Canadá, me falam sobre o Canadá, eu falo que tudo você tem que fazer é ir para Cuba. Eu ainda tenho que ir para o Rockies. Eu já vi Banff, mas eu não tive a chance de ir para o pão. É algo na lista de lista. E fazer isso também para o West Coast. Isso também seria ótimo. Eu já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Quando eu sinto que eu posso agora passar essa coisa que é chamado fado, e quando eu sinto outros tipos de música também, é que eu tenho esse gift que eu compartilho com as pessoas, e as pessoas também recebem tanto de volta da sua energia. Então, basicamente, é uma coisa ótima, essa coisa de volta e volta, e thanks to musica. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Depois, mais tarde, ao perder-me, por ruas de outras cidades, Cantei meu amor ao vento, porque senti a saudade, saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida, da distância a aproximar os campos do meu lugar, Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Legenda Adriana Zanotto Uma bonita maneira de começar o seu sábado de manhã com o som de fado, em uma excelente voz, em várias vozes, excelentes vozes, mas também a Canção Nacional de Portugal. Agradecemos imenso de ter-se recebido este programa para poder apresentar aqui em Gente da Nossa. Agora temos bons conselhos e a parte final do programa de hoje. Marque o seu calendário, janeiro 23 a fevereiro 6, para férias em Punta Cana com o Festival de Inverno de Gente TV. Escolhemos o excelente resort Ocean El Pesso, El Faro, para duas semanas de praia e sol de Festival de Inverno 2023. Marque já o seu lugar. Se procura um ambiente acolhedor, romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia, o restaurante Flor de Sal é tudo onde espera por si. Salas privadas, toalhas de linho, flores frescas e um ambiente acolhedor, à luz das velas, aguardam a sua visita. Seja qual for o motivo, nós, no restaurante Flor de Sal, tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível. Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal, aguardam para saciar o seu apetite. Visite-nos ao 501 da Davenport Road, esquina com a Mara Senna Avenue, aqui em Toronto. Para reservas 416-923-2604, também no Open Table ou se preferir, visite-nos na neta em flordesalrestaurant.ca. Esperamos por si. A Rádio Tchim e a Bionic Travel escolheram Caio Santa Maria em Cuba para celebrar o 33º aniversário do Picnic de Inverno de Tchim, presented by Maya and Associates. Entre os dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro, você será o convidado de honra do prestigiado hotel Paradiso aos Los Cayos, banhado por uma extensa praia no Oceano Atlântico e com o serviço em regime de tudo incluído. Para mais informações, escuta a programação portuguesa na Rádio Tchim. O 35º aniversário de Gente de Nossa teve o patrocínio de Layuna, Ontario Provincial District Council, Vienna Roofing and Sheet Metal Limited, Mercedes Winery and Wine Grape Juice Limited, Layuna Local 183, Feel the Power. A todos, o nosso muito obrigado. Meus amigos e amigas, estamos a finalizar o programa de Gente de Nossa. Espero que gostaram da programação de hoje. Fique comigo para o programa Bom Dia. Se tiver que ir para fazer outras coisas e não ficar a ver televisão, pode ver o restante deste programa e este programa também nas redes sociais, através do Facebook, do Twitter e do Instagram, assim como também no nosso canal do YouTube. Pode-nos acompanhar 24 horas se quiser. Depois destes bons conselhos, a parte final aqui do programa, vamos dar início ao programa Bom Dia, onde vamos passear pelo norte de Portugal. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e fique comigo até às nove e meia. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperte os sete dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na brasa aos fins de semana. Estamos aqui para vos servir. Visite-nos em Alves Mites. Procure chouriços e morcelas de Alves Mites na sua loja local. Marque o seu calendário, janeiro 23 a fevereiro 6, para férias em Punta Cana com o Festival de Inverno de Gente TV. Escolhemos o excelente resort Ocean El Beso, El Faro para duas semanas de praia e sol do Festival de Inverno 2023. Marque já o seu lugar.